O lançamento do projeto Arte nos Bairros 2017 aconteceu no gabinete do prefeito de Itajaí no último dia de junho. O Arte nos Bairros é um programa da Fundação Cultural do município que leva cursos gratuitos aos bairros nas áreas de arte, cultura e entretenimento. Violão, teclado, bateria, teatro, artesanato, dança, pintura, desenho e produção de vídeos são alguns dos cursos planejados. Conforme a organização, além de difundir a arte na cidade, o projeto também ajuda a formar novos públicos e abre oportunidades para o surgimento de novos talentos artísticos. Uma oportunização para os jovens, para os adolescentes e para todas as idades, de todas as idades, de todas as regiões de idade, a terem a oportunidade de aprender a tocar instrumentos, de aprender a fazer teatro, aprender a dança e inclusive pensando na possibilidade de profissionalização. Nós estamos, primeiramente, preocupados em dar oportunidades e retirar as pessoas de outros afazeres talvez não tão interessantes para a sociedade, oportunizando a eles a aprender a tocar um instrumento, aprender a fazer arte e com isso ganhar formas de acrescentar renda à sua vida e de buscar até uma carreira. Além disso, formar a cidadania, mas também, cada vez mais, tem um potencial econômico fantástico e eu entendo que Itajaí é uma cidade cultural, ela tem uma força cultural, natural dela, inata, já consagrada, que nós precisamos cultivar e deixar desabrochar. Oferecer oportunidades, assim como agora a arte nos bairros, do centro, nos bairros, nas comunidades rurais, nós estamos propiciando oportunidades para desabrochar toda essa cultura que já existe em todas as modalidades artísticas, culturais e isso, com certeza, vai também cada vez mais conformando isso que eu acredito que vai ser uma alternativa muito importante de vida para as pessoas também, que é a economia criativa. As inscrições começam no dia 8 de julho. Neste ano, a prefeitura vai oferecer os cursos de acordo com a demanda. Os professores que vão ministrar as aulas serão contratados de acordo com o número de inscritos em cada modalidade de bairro, havendo programação até nos locais mais afastados do centro. Outra novidade é que, neste ano, os alunos poderão mostrar o que aprenderam em espetáculos nas comunidades. O projeto Arte nos Bairros, neste ano, neste retorno, ele retorna ampliado, agora com Arte nos Bairros também em espetáculos, onde os espetáculos vão até a comunidade, onde geralmente são mais centralizados no centro da cidade, no teatro, no caso da cultura. Muitas vezes a população não chega até esses locais, então vai fazer um trabalho muito legal de apresentações nos bairros, fazendo trabalho de formação de plateia e pessoas que apreciam a arte da forma como vai ser mostrada nas oficinas. Levar para os bairros, levar para o interior da cidade, isso é bastante importante, isso é democratizar a cultura. E, dessa forma como está sendo feita, não tem outra coisa que a receita do sucesso. É isso mesmo, e está de parabéns à Fundação Cultural, ao prefeito Vonney Morastoni, porque é levando a cultura, como diz a música do Nascimento, tem que ir onde o povo está. As inscrições e mais informações sobre o projeto Arte nos Bairros 2017 podem ser acessadas no site da Fundação Cultural de Itajaí. As aulas começam em agosto.